salve amigos que estão acompanhando o canal automotivos brasil bom queridinho da linha premium mais vendido atualizado olha aqui ó novo painel está sendo muito especial gravar mais uma vez não espero que vocês gostem abraço salve 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 amigos que estão acompanhando o canal automotivos brasil espero que vocês gostem e o câmbio agora é a manoplinha agora virou um botãozinho pequenininho também além para compor aqui o painel na prática você não usa que se você quiser passar realmente marcha os pés do chifres estão aqui eles acompanham o movimento do volante é bem legal em prático mesmo mas é isso os novos faróis que é mudou assim o desenho por baixo as lanternas e os para-choques em geral lembrando que não é que cada versão tem o seu para-choque né a gp tem um a esporte gp esse aqui tem outro ea m esporte tem outro a em matéria de equipamento essa aqui se equipara m esporte é o que a m esporte lá eu tenho sim uma suspensão um pouco mais voltada para a esportividade mesmo pouquinho mais dura o freio lá é que é maior a enfim e você tem a confirmar mas as rodas traseiras eram mais largas então dá confirmar isso basicamente era isso é eles têm uma umas frases de efeito né então assim a gp seria essência esse aqui é a personalidade ea outra lá m esporte me deu um branco que tem uma quer que é a esportividade mas se eu não me lembrei de 330 não é essa a confirmar a legenda com certa aí é muita 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 informação só para vocês entenderem hoje terão mais mais um carro para gravar na parte da tarde sendo que eu faço isso é um trabalho por fora não é o meu trabalho gravar vídeos para o youtube entendeu enfim mas a gente se amarra e não é um sacrifício algum bom vamos lá e falar dos equipamentos da máquina máquina essa que engraçado a verdadeira mudança né não tá né aqui do lado de fora embora né eu tenho aqui um desenho diferente dos faróis que essa parte de baixo tá diferente tenho novos para-choques também por sinal ficaram bem legais mas enfim se tem mais alguma coisa não me pegou aqui na na traseira você tem também né o desenho claramente aqui ó a disposição aqui das lanternas também mudou e o para-choque também sutilmente aqui o ideário tá inclusive parado com uma 22 aqui para a gente realmente ver quase um jogo de sete erros anos mas sinceramente não depõe contra porque que a verdadeira mudança ela tá aqui e aí merece merece não né é uma obrigação a gente ligar porque é isso aqui mas já já eu vou falar sobre ela na verdade eu não aquele cara que tá ali esperando lá de fora ele vai falar sobre ela e o seguinte um carro aqui né aqui que que fala por si só um campeão um tração traseira um oito marchas um torcudo um 2.0 e enfim um carro que é vencedor porque que é vencedor porque a relação custo benefício para um carro prêmio dele realmente assustadora porque é um carro com bancos elétricos mas com memória um carro todo em cor assim muito muito maneiro soft touch só não tem aqui mas sinceramente isso aí não é pecado nenhum olha o desenho dos bancos a gente tá falando da versão intermediária mas na gp também é tão bonito quanto que a versão de entrada então você tem por exemplo aqui é difícil até botar isso na ordem mas por exemplo eu tenho aqui os controles e tal papapá aqui a abertura do porta-malas e fechamento elétrico muito legal chego para cá eu tenho aqui sensor muscular sensor de chuva pedestreira para cá pé do shift esse carro tem piloto automático adaptativo ele tem sensor né de ponto cego monitoramento de ponto cego monitoramento pressão dos pneus que mais volante aqui né é regulável altura e profundidade mas de forma manual mas bonita aquela pegada bmw mesmo piloto automático adaptativo não sei se eu falei falo de novo não há problema nenhum enfim sensor de pedestres eu tenho frenagem autônoma de emergência eu tenho que eu falei né que aí eu tenho o parque assiste né o estacionamento semiautônomo e tem o reverse assistance que é aquele né que ele decora os 50 últimos metros para depois repetir em 5 é automaticamente só que tiver muito muito maneiro que é mais que a gente tem aqui para falar é tanta coisa o ar-condicionado né dual zone aqui mas tem uma zona zona aqui também para trás então com isso são três anos é carregamento por indução tomada de 12 tomada usb e cara modos de condução tem o modo esporte modo confort modo eco auto hold freio de mão eletrônico cara aqui start stop né para economizar combustível que você imaginar e a mídia daqui a pouco o teto salário elétrico enfim muito muito maneiro vamos falar aqui da traseira tô até meio roco aqui andei pegando um vento o acabamento da frente é o acabamento de trás ou seja um carro premium e você tem aqui olha lá o ar condicionado digital olha ali que maneiro não é só a saída você tem ali ó muito maneiro pedinha isofix tô bem aqui olha que legal a gente entende quando entra nesse carro porque que ele é tão vendido porque nos detalhes entendeu então assim se o motor não é tão grande assim mas também feio não faz vocês viram no zero a 100 então muito maneiro e chegando na mala vamos abrir ela né vamos esnobar aqui ó olha aí elétrica abertura e fechamento opa tem até coisa do canal aqui mas enfim um carro vencedor passando a bola para Felipe Alves para falar na multimídia né Felipe e aí no aquecimento que é o seguinte gente tô terceirizando essas coisas né porque eu costumo falar né eu não odeio eu odeio falar disso velho não gosta né velho gosta de dirigir né Daniel tá aqui Daniel nosso fotógrafo aqui nosso produtor Felipe conta para gente aí vamos ver qual é o que que acontece aí bom seguinte vamos aqui né falar da estrela do show que é essa multimídia né que aqui integra o painel né com a multimídia faz um bololó só não é isso que é um grande diferencial né do grande diferencial acho que tá trazendo as pessoas aqui te chamando atenção a versão 20 2023 é justamente isso né cara e aí o que 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 ela te passou de cara porque assim o que que acontece eu sou um cara old school então eu pensei logo em eu pensei relógio eu faço cara feia para digital quando vê uma tela dessa aqui então eu falo caramba pronto game vai mudar a cadeira né E aí cara que que você aqui que eu acho que a ideia de futuro né é isso mesmo tá projetando parecido com o painel 10x sim então acho que trazer isso essa tela para 320 é uma torna uma dinâmica mais interessante muitas funções eu acho que é importante a gente falar disso e nessa tela fica sensacional de mexer um fica muito legal é eu já tenho o padrão né de modo de condução quem já tá acostumado sem ter aqui né esporte com inúmeras regulagens a legal a gente é até legal ressaltar que para quem não conhece modo de condução você mexe ele até já tá avisando aqui ó a direção vai mudar a sensibilidade da direção a resposta do motor resposta do câmbio não é isso e isso aqui no esporte que já é mais permissivo esporte com o próprio nome diz né é para acelerar então o carro vai beber mais mas vai entregar mais potência não é isso você tem o conforto não é isso quando aperta a taia o ajuste equilibrado como o próprio nome diz quando você liga já cai no conforto né é o bico para definir o que fica pré-definido é exatamente um preset né e o eco pro na realidade é para realmente aí você pode também olha não dá para reduzir o ar acondicionado até né olha que interessante ele tem mais funções maneiro bacana bom você o que é mais essa mídia tudo que a gente pode falar felipe de forma sucinta aí menu dela fica bem prático de mexer como se fosse um tablet né precisamos dizer que sim sim tablet a tem amazon alex aí também né tudo conectado tudo integrado é por carplay android alto conexão sem fio muito mais o som não é assinado mas é um som de altíssima qualidade bacana bacana então na realidade só na m sport é que você tem o arman cardam pelo jeito né maneiro e aí assistente pessoal se não me engano é a legal mas não o voz vamos por voz e tal bacana bacana a parte de iluminação interior é bem legal que a gente regula por aqui e aí é muito maneiro quer dizer gente é ter que estar à noite para ver mas de qualquer forma né a gente poderia tá fazendo isso e legal que a gente pode deixar ele variando automaticamente entendi a interessante beleza um random da vida assim né bacana bom gps é você tem o a parte concierge né isso tudo e aí é como qualquer bmw né bmw mini tem esse tipo de coisa enfim o acabamento é um absurdo fecha aí não é isso eu acho que é que é por aí é basicamente gente é isso bmw 320 mostrando porque que é a campeã de vendas no segmento é o seguinte você que chegou até aqui considera se inscrever deixar seu like seu comentário para ajudar a viabilizar gravação de novas matérias e edições segue vídeo é gente pegando aqui uma fazer uma simulação de estrada né com excelente bmw 320 2023 essa tela ainda na verdade é uma tela e um carro não carro com uma tela né então absurdo bom bmw sendo bmw né assim é por mais que ela se dê bem na cidade ali com esse torque que surge em baixo giro cara é aqui que ele mostra que que veio e com requinte a mais né eu tô só a faixa aqui ó a faixa nesse ponto aqui ela é bem forte então ele tá detectando aqui no painel então ele pode estar fazendo ó eu posso na realidade apertar aqui ó vamos fazer ó ativar aqui o controle de cruzeiro e ele pode fazer toda o controle deixa eu só mudar de faixa aqui ele não sei nem se ele vai dar bom eu liguei a seta ele deixa mas teoricamente agora aqui é porque com muito carro assim é difícil você fazer é um pouco perigoso fazer uma experimentação dessa mas teoricamente a partir de agora ele já estaria fazendo sozinho eu tenho piloto automático adaptativo ou seja ele não vai aproximar do carro da frente ele vai frear e eu tenho tô tendo controle de faixa então ele faria eu não vou fazer isso hoje pelo seguinte tem muito carro tá de qualquer forma fica aí fica a certeza de um carro com a dirigibilidade incrível eu até brinco que falo poxa esses carros tem esses modos autônomos de direção mas é gostoso mesmo principalmente uma bmw é você dirigir você mostrar eu é que tô mandando então é bem bem legal fregiche nas quatro rodas é incrível como é que ele 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 é sensível teve uma hora agora a gente tava na manobrando o pedestre literalmente se jogou na frente do carro carro freou sozinho em e olha eu com toda atenção a gente tava manobrando então assim esses sistemas eletrônicos eles estão aí né frenagem autônoma de emergência você tem o piloto automático adaptativo você tem o sensor de fadiga né que que se você começar a mudar de faixa lentamente sem ligar a seta ele vai entender que você tá com sono não vai começar a te dar bronca começa a tremer direção umas coisas bem interessantes mas tem também assistência de permanência permanência em faixa que não vou usar hoje que tá muito cheio acho melhor fazer essas experimentações tecnológicas quando tá mais mais tranquilo mas o carro tá aí é eu tava andando no modo confort agora nessa segunda etapa eu vou fazer o seguinte vou botar o modo esporte qual é a diferença aqui a diferença é que o carro né fica o motor fica é mais permissivo câmbio libera tudo a direção fica um pouco mais dura ó eu já percebo que ó ó como é que ele ele tá mais áspero e também mais rápido perto do que você tava antes não tem nem que comparar parece que eu botei um tubo a mais no carro aqui mas a sensação engraçado que o centro de massa desse carro é baixo e eu botei o banco na posição mais baixa também para dar um melhor ângulo aqui nosso carro fica ele fica instigante e com vontade com como diria meu amigo Felipe fica no modo soviético ele fica aqui e olha que eu sou um cara mais pacato até doença aceleradas mas eu sou um cara mais pacato mas aqui da vontade realmente incrível a segurança a pega desse volante é incrível negócio assim é bmw sendo bmw uma ótima visibilidade com uma ótima tração traseira aí eu fico imaginando esse carro que ele faz com 184 cavalos apesar de que 30.6 kg vezes metros de torque você imagina o que ele faz as versões melhores né tem uma versão híbrida que se eu não me engano tem 287 e 290 por aí eu fiz outro dia uma 2022 não era essa 2023 com esse painel novo mas o carro andava muito e você ainda tem a 340 né que aí é 3.06 cilindros meu amigo é demais a última vez que eu testei esse motor 3.06 cilindros foi uma x4 nossa carro de menos de 5 segundos imagina que não faz aqui sendo que nesse caso aí não é 4 porque não é 4 por 2 não é tração traseira aí é que passa a ser 4 por 4 por incrível incrível mas voltando aqui é esse painel engraçado eu tive medo que ele me confundisse a verdade é essa e esse era o meu medo um painel muito tecnológico você tivesse muita informação ao mesmo tempo porém você pode é customizar isso e fica simplesmente que você quer por exemplo no momento eu tô com um velocímetro né aqui do lado esquerdo ele poderia vir para o meio isso customiza isso faz barba cabelo e bigode então sendo que você ainda tem comandos de voz né e enfim a segurança de um carro com pneus de perfil baixo tração traseira centro de gravidade baixo e se você quiser mais segurança ainda rodar você tem os pedro shift aqui né então quer dizer você pode acionar isso à vontade fazer a festa muito muito tranquilo bem bem interessante mesmo uma referência aí a gente entende porque que a 320 ela vende tanto porque realmente voltar aqui para o confort transporte por aí ó você vê que carro dá aquela broxada assim né ele sossega ele mas não fica lerno não que a gente tá falando aqui de 30.6 kgf de metro de torque que vem a poxa 1350 rpm 1350 rpm você bota manobrando o carro então você sempre tem um ótimos cavalos aqui é torque de diesel isso cara então muito 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 legal mesmo e o câmbio de oito marchas faz com que você ande num giro baixo quando você estabiliza a velocidade então o carro fica com uma condução gostosa e econômica silencioso eu fico imaginando quando esse carro ganhar tecnologia híbrida por exemplo caramba do jeito que tá aqui já é emocionante imagina depois ele tá ferro esse é o rio de janeiro em eu previ isso e joguei logo para a esquerda falei esse cara vai fazer mais obstáculos parece um videogame corrida com obstáculos é isso é gente e vamos ficando por aqui sinceramente quer entrar para o mundo prêmio com muito estilo muito uma ótima relação custo-benefício sobretudo design tecnologia e desempenho considere fazer como muitos e você adquirir uma 320 você será muito feliz um grande abraço e até a próxima e aí